Pai do Senhor, é um motivo de alegria estarmos aqui na casa de Deus para cultuar Deus. Vamos iniciar o nosso culto nesta noite com uma oração. E logo após essa oração, a jovem Esté e a jovem Ilana Mãe estão louvando dois mil dados para a prisão. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças a Deus te damos, Deus querido, por mais essa oportunidade, por mais este momento, Jesus, de estar aqui. Ah, Senhor amado, vivemos em tempos difíceis, ah, Jesus, que conheça os nossos corações, que a cada dia possamos, Senhor amado, estar firme, Senhor, na Tua Palavra, nos Teus parentes, Pai querido, permaneça com o teu Filho neste culto, para o nosso coração, ah, Senhor amado, que possamos transbordar, Senhor, na Tua presença. Jesus, o mais presente, meu Senhor, derrota da Tua presença, Pai querido, porque nós precisamos, necessitamos de Ti, Pai, para a Tua palavra. E damos as pazes, Senhor amado, que possamos estar com o coração, e voltado para Ti neste momento. Jesus, permanece com o nosso coração, neste ponto, em nome de Jesus. Nós abrimos este culto, em Teu nome, ó Jesus Cristo, Ao pequeno, em alma do Tua, luz divina, ainda por isso, Nós traremos, em Tua palavra. Ó, rodeiro ressuscitado, Vamos segurar, sem os enlaces, Pra ouvir, para ouvir, o que nos bordarmos. Ó, nos manda, Tua palavra, Pelo Teu prescrito santo, Que no peito, um pouco lá atrás, Que enxugará, também o grampo, Nosso pai, nós te suprimamos, Nova vida, Pra Tua igreja, Ó, não tarde, Pois desejamos, Temureira, Em nós o veja, Abençoa, Ó, Deus santo, Os Teus servos, Em todo o mundo, Abençoa, O nosso canto, E da vida, Aos morrindos, Abençoa, Aos sobrerinhos, A famílias, Dos Teus amados, Com o abril, Que nos servimos, Tem Seus filhos, Bem abrigados. É o tempo de cegar, Então sem vacilar, Tevarás-te, sem terror, Não posso trabalhar, Vem enquanto Cristo mestre estará te chamar Jovem, jovem, homem é melhor Vem, os campos brancos já estão Aguarda nos braços que os cegarão Jovem, estrela, faixa e pronto E a neta queira o fogo responder Vem, os campos brancos já estão Aguarda nos braços que os cegarão Jovem, estrela, faixa e pronto E a neta queira o fogo responder E a neta queira o fogo responder As camelas que recolhem joias de estendor Brilharão na coroa e darão suor Busca logo essas joias, Deus é pregador Jovem, jovem, homem é melhor Vem, os campos brancos já estão Aguarda nos braços que os cegarão Jovem, estrela, faixa e pronto E a neta queira o fogo responder E a neta queira o fogo responder O que a terra passa não mais voltar De acolher o tempo undone E a neta que estará E perante o teu Senhor vazio te achará Já vem, já vem, obedece já Vem e Deus, não mostramos já estão Aguardando os braços que os chegarão Já vem, descer da faixa e pronto Que alerta terás logo respondeste aqui Senhor, olha que a seara vem madura está Que doleza, goleza, não será Já vem, descer da faixa e pronto Que alerta poucos dias não me restam Para o ser regador